Vocês estão no segundo jogo, o segundo jogo é Corra da Serra, a gente vai convidar o último jogador que vai ser o pegador, sou eu? Sim, meu deus, então pegue sua serra. Eu tenho que cortar ele, claro, ai que burro, pronto, agora todo mundo corre, mas tem muito pouco jogador, pronto, agora todo mundo correndo, nós temos que correr da serra, sim, então corre. Comecem todo mundo a correr. Vai, agora ele vai correr mais rápido do que vocês. Meu deus, eles... Tá, agora ele vai... Vai. O jogo começa em 3, 2, 1... Correm, correm! Peraí, você tá correndo errado, meu filho. Correm, vai, correm! Meu deus! Corre, Miguel, corre! Mas tem que chegar até o final! Matou o maluco já, velho, ele é muito rápido! Ah não, não faz nada comigo, por favor, pelo amor de deus! Corre, corre! Não, Irã, não fica assim! Não, Irã, seu jumento de Irã! Corre, filho! O maluco, ele já tá lá na frentão, aquele cara... Não, aquele boca aberta do caramba! Cala a boca, velho! Ai, meu deus! Ele matou 3 pessoas de uma vez! Corre, velho! Tem hora que ele fica preso nos corpos e dá pra vocês correr. Meu deus, velho! Se quase todos os jogadores serem eliminados, nós vamos chamar mais! Meu deus! Blocksman passou! Ai, eu passei! Irã Games, Irã Junior passou! Miguel Games Br passou! X-Tect 8 passou! Cleitinho passou! É! Você perdeu! Não, não é pra ir matar, não! Nós conserta a sua perna! Ai, valeu! Vocês vão consertar, né? Meu deus, muito jogo! Ah, morre! Foi eliminado aqui no final! Nossa senhora, velho! Ó, vocês conseguiram passar! Parabéns! Tá, agora nós vai convidar mais jogadores e vai... É, vai chamar mais! Chamar mais jogadores? Sim! Meu deus! Agora pode largar a sua serra! Ah, velho! Não ataca! Essa porcarinha! Meu deus! Tá, então... É, vamos pro quarto e nós vai convidar mais jogadores! E bora! Vai! 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 Nós vai abrir a parede! Espere o próximo episódio! Oh, meu deus! Cleitinho! Vem varrer! Cuным e dois! Ada!